Seqüência de botadona na rapada Essa malvada Seqüência de botadona na rapada Bora, bora que hoje é dia Chama essa amiguinha Bora que hoje é dia Chama essa amiguinha Que gostava cachorrada Seqüência de botadona 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 na rapada Essa malvada Seqüência de botadona na rapada Essa malvada Ela só quer sucatão Ela só quer sucatão Ela só quer sucatão Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Ela só quer sucatão Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Ela só quer sucatão Ela só que é sopada ou sentada e é revolada É que você é de botar a tonal 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 Arrapada essa malvada É que você é de botar a tonal Arrapada essa malvada E quem sabe o botão não arrapa dessa malvada E quem sabe o botão não arrapa dessa malvada